Maria, mulher, tu não pica esses teus cabelos véi feis, não é? Maria, parece que eu falo que eu passei lendo. Da tua conta, não, bis. Sim, mulher, tu tá sabendo da novidade? Novidade? Foi bebendo e tá namorando, mulher. Quem que quer aquilo, mulher? Pois não é. Mulher é a feia, cor seca, com os cabelos véi, cabelo véi de arabó, era todo despontado, não passa nem um pente. Nem lava nem o rabo pra sair pra rua. É uma gatilha de bacalhau triste. Ela é muito pequena, isso sim. Mulher, mudando de assunto. O que é que tu vai fazer nesse São João, hein? Esse São João já é a mulher, né? O que é que tu vai fazer nesse São João? Vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz todos os anos. Morrer de trabalhar e servir de festa pros outros. Ah não, mulher, peraí. Fazer a mesma coisa todos os anos, todos os anos. Vamos fazer uma coisa diferente. Ah, mulher. Bahia, ano passado. Ano passado eu tava ajeitando minha casa. Agora esse ano eu vou ajeitar a casa do solto. Pra me sustentar. Me bancar, né? Eu vou fazer uma coisa diferente, querida. Ah, mulher, mas não é isso não. Vamos fazer assim? Vamos fazer uma festinha pra nós? São nós assim do bairro aqui da favela. Vou chamar o Bibi, chamar as pessoas aqui do bairro, pega a tua filha, velha, nojenta, catarrita. E vamos fazer uma festinha pra nós, mulher. O cabelo leva uma coisinha que pode... Olha, falando isso, Bibi tá vindo ali, ó. Mãezinha feia. Tu não pode nem falar, moleque, esse cabelo vai feio. Que Maria, parece uma doida. E aí, vizinhas, tudo bem com vocês? Mulher, eu queria falar logo com tu mesmo, bis, moleque. É porque a gente tá tentando fazer uma festinha, que a gente tá organizando uma festinha pra fazer amanhã. Aí, queria chamar você. Ah, minha filha, não tenho conta de ficar comprando essas coisas, não. Não tenho conta de ficar gastando dinheiro com essas coisas, não. A maioria, moleque, não tem nenhum dinheiro, não, pra gente comemorar uma festinha. Sim, mas hoje em dia as coisas são muito caras. Não é qualquer tempo, qualquer hora, que eu tenho dinheiro pra ficar comprando coisa pra esses tipos de festas, não. Mulher, tu não precisa ficar com muita coisa, não. Tu só leva um saco de milho e pronto. Só um saco de milho, pô. Quê? Um saco de milho. Minha filha, tu já visse o preço do saco de milho. Hoje em dia, milho é luxo, minha filha. Ou eu compro milho, ou eu compro na minha feira do mês. Ô, molezinha miserável. Bom, gente, vamos fazer assim. Cada um leva uma coisa que puder, contanto que leva um pratinho. Bitch. Não vai levar a renda, tudo isso. Boca, lá, que boca, moleque. Bom, tá só, tá combinado. Amanhã a gente se encontra. Eu não quero ver a cara de vocês mais, não. Só amanhã. Seus caras reais feia. Ô povo feio do Zé Nicóte. Ixi Maria. Vou fazer aqui uns biscoitinhos pra derrapar aquele couver mudeiçado. Do jeito que aquele couveri todo mudeiçado, isso daqui não vai dar nenhum lanchinho. Então é pra aquela navega de catarinha, né? Não é a mudeiçada catarinha. Vou colocar aqui um negocinho, a manteiga na geladeira, né? Senão eu esqueço de botar a manteiga. Ih, que danada é isso, hein? Foi uma prima minha que trouxe toda a coisa dela. Não sei nem pra que serve. Falei dois anos, bem dizer. Ela disse que foi um médico que indicou pra ela que era pra prisão de vento, alguma coisa assim. Tem um cheirinho estranho. Deve ser algum óleo de cuba ou alguma coisa parecida. Saber disso. Não é botar a dente. Vê que as coisas tão caras hoje em dia. Não pode desperdiçar nada. Prontinho, cheguei na área. Olha, mais gostosa do que nunca, minha roupa. Trouxe aqui uns biscoitinhos aqui pra dar de comer. Eu acho que ninguém vai trazer uma comida tão gostosa como essa. E fui eu que fiz, viu? Eu, eu! Já veio a minha amiga ali, ó. E eu trouxe mais cuscui aqui, olha. Que foi o que deu pra trazer. Cadê a tampa também, ó? Cai nas coisas. Olha o quanto vai feio. Decoração de paia. Nem as bandeiras tem. Armaria, povo vai pobre. Falei a outra. Trouxe uma panela de cuscui. Uma coquinha como quase todo dia, mulher. Pois não é, mulher. Olha. Olha, a bicha tá feia. A mesma roupa de sempre. Mulher, tu não tá muito bonitinha. Tô bem, não. Olha quem fala. Mulher. Parece uma véia. Tô muito lindo e gostosa. Tá gostosa a véia, velho. Parece uma véia coroa. Olha a bucha, olha ela. Far, mulher. Sai despeitada. Vou dançar. E é que chou, e chou que cancadre! Não pede mais quinta, não me chou! Mas vamos e por de rádio a sua mãe! E não cheira que tu mamães me chou, E chamele que cho-chamele que cho-chamele que cho-chamele que cho-chamele que cho-chamele que cho! Teste! Fale! Pala de outra! E do nada de aquilo ali Tchau, já Não sabe nem dançar, só para lá Mulata, dá chato, dança, vai Mulata E ainda é o poder E estou jogando bola de papai em mim mesmo Quem é que você está jogando bola de papai em mim? Legal, bota essa, bora Os dinos moram de papel Bonito, passou a cara, né? Tenho a caixa de sapato Ei, gente, vamos comer, já chegou a hora Isso é meu Isso é meu Salte Salte Peraí, é meu As maridulas Derrubando Eu sei que eu vou ver mais do gado Nunca mais invento de fazer isso, nunca mais Ai, 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 ai Ai, mulher, eu já te sei que eu coloquei as tuas biscoitas aqui, hein? Ai Tá me dando uma dor de barriga Ai, 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 ai Mulher, eu não coloquei nada de diferente não, mulher A única coisa que eu coloquei diferente Foi um óleo de coco que tinha lá na minha casa Óleo de coco? Sim, óleo de coco Sim, óleo de coco Foi um negócio que uma prima minha quando veio visitar esqueceu a minha casa, na minha casa, sabe? Foi um médico que indicou pra ela por causa da prisão de vento que ela teve Mulher! Por que eu não posso dar soco, por favor? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Achante? Eita, mulher E agora? E agora é boticos pra quem te quer, né? Eu tiro, eu tiro Carre, moleque Carre, moleque Carre, voglia Ai, mulher O toleta eu até tava segurando Mas depois do lustrão desse, não tem pra que que segure Vai, corre, mulher Boa, pouquinho